Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí, mano? Então tá, tá ótimo pra todo mundo aqui, né? Vamos lá, eu recebi mais um airdrop aqui, ó Pelo link é uma competição, recebi daquele meu amigo André Sabe quem tem amigo André? Todo mundo tem um amigo André Então a gente vai clicar aqui e vai começar a fazer Esse airdrop, vamos ver como é que funciona, tá? Então vamos lá, galera, é uma competição de divulgação Eu vou traduzir aqui pra gente só dar uma lida nas três informações que tem aqui, ó Ganhei 30 zap para baixar o aplicativo Obtenha 5 zap por seguir nossas redes sociais, né? E convide amigo pra ganhar mais 5 zap por indicação, beleza? Eu não sei quanto que vale essa moeda, ainda não olhei Ela tá falando aqui que é pro dia... Ela tem 27 dias pra terminar, a gente tá no dia 18 Então vai dar dia 17 do 3 pra você resgatar tudo isso daí, tá? Quanto mais você divulgar, mais zap você vai ganhar Não é uma competição, tá? É só uma página que eles estão usando aí pra fazer Eu já fiz o download do aplicativo Vou abrir ele daqui a pouco pelo... Deixa eu já carregar aqui, ó A Mirror, né? Se chama Mirror de celular Vamos lá, vamos carregar Tá carregando, espero que não dê erro Às vezes dá erro Então vamos lá, só falta fazer duas etapas aqui, ó Rede social Coisa simples, mano Vamos lá Vamos pegar um Instagram Seguir na rede social Diz ele, né? Eu não sei como é que ele vai avaliar o pagamento da gente Porque no aplicativo não tem um vínculo pra você colocar as redes sociais Eu acho que essa parte aqui é mais oreada Você vai ganhar por divulgar o link Então, ó Mas de qualquer forma, né? A gente nunca sabe como é que eles vão trabalhar Vamos seguir todos Então, ó Falta o Facebook e o YouTube Vou fechar as outras páginas que eu já carreguei Vamos lá Curtindo E YouTube Hoje eu tô mostrando esse formato aqui De abrir link por link Porque a internet aparentemente tá ótima Não tá aquela turbina de avião Mas tá ótima Então, beleza Já fiz aqui Tudo curtido Fechado Pá, beleza Adicionar contato Vamos ver Não Esse aqui não Esse aqui você baixa pelo celular Só pra adicionar o número de telefone deles Continuar Ele vai validar Automático Porque ele não consegue escanear o que eu fiz Eu deixei de fazer Vamos ver Passei E aí eu ganho link de aplicativo Ou de compartilhamento E é só Compartilhar Meus amigos Pega esse link aqui E compartilha Esse airdrop aqui Tá sendo feito pela Glenn Tá Então Pra quem já conhece a Glenn Pode ir tranquilo Que ela apaga Tá É Vamos ver o que tem que fazer O aplicativo Ó Clicou no link Ele vai me dar um Google Play Eu não consigo mais acessar Porque eu vacilei E fiz o download E já instalei ele ontem Então vamos mostrar o aplicativo agora Pra vocês Então vamos lá galera Ó ZoidPay ZoidPay Vamos lá Vamos abrir ele Tá carregando Acho que eu vou colocar aqui ó Que aí fica um destaque branco no centro Ele é uma carteira Tomo Mas ele é uma carteira vinculada com Com a BNB E com a RC20 Tá Então ó Dá uma olhada A primeira tela dele vai pedir Essa tela igualzinha a essa aqui ó Criar Uma nova carteira Que é onde que ele te dá uma private key Ou aquela frase de 12 palavras né Que você tem que tá salvando O que que eu fiz Eu normalmente eu uso Em todas as minhas carteiras A minha metamask Uma hora eu vou cair do cavalo E vão roubar Meus dados Mas não tem problema Eu não ligo Eu fui lá Apertei recover E coloquei minha private key da metamask Então ficou assim ó Vamos mostrar aqui É Cadê Tá bonitona Deixa eu ver se eu acho aqui Pra mostrar pra vocês Vamos rolar a tela É que eu ainda não tô acostumado Com esse aplicativo Tá Então ó Ele já girou uma ethereum Pra mim ó Dá uma olhada na minha ethereum É a mesma da metamask Vamos carregar a metamask Aqui de fundo Colocar minha senha Então ó Vou pegar minha conta principal Da metamask Tá vendo ó 607A 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 Vamos colocar aqui ó Deixa ele abrir de novo Que eu fechei Quando você tá usando O Android Sobre o Windows As vezes você aperta uma tecla Aqui é por exemplo o ESC O ESC ele abaixa o aplicativo Aí fica travado Ah não foi o que deu erro mesmo pra mim Não se preocupem com o erro Que isso aqui não é do aplicativo Tá É o Caramba Não é do aplicativo Não é do aplicativo É que eu uso um Android modificado Se vocês estiverem olhando aí ó Dá uma olhada O GT 9195 Pra você ver O tempo De existência dele É um S4 Mini Ele tem um Android 4.4 Aí eu tô usando em cima Um Android 10 Mano Tão aceitando doação de celular aí também Viu Se quiser doar Ó Só pra mostrar aqui ó Mais a validação que eu vou fazer da carteira Tá vendo ó 607A É o mesmo Priority Key Que eu uso na Metamask Que eu uso na Trust Que eu uso na Binance Dex Eu uso em tudo Não tem choro Tudo eu uso a mesma coisa E ele tá dando erro Isso aqui é do Android Fica tranquilo Então Tá feito Não tenho mais o que mostrar pra vocês A não ser o que Gente Participa da RIF Ó Não tô levando nada Dá uma olhada aqui ó Mil reais pro ganhador E mil reais em comissão Dá dois mil reais Duzentos participantes Eu já tenho uma pessoa participando Deixa eu ver se eu tenho um histórico aqui ó Vamos abrir o histórico Ó Participante Respostas Uma pessoa fez hoje Eu vou deixar só o embaçado aqui Pra vocês não poderem olhar os dados dela Mas uma pessoa já fez Vamos mostrar aqui ó Mais uma Cadê? Acho que é esse aqui que eu vou clicar Aqui vai mostrar pra vocês Esse link aqui que eu tô mostrando ó Cadê? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá carregando Esse link aqui Ele já tá até na planilha Pra vocês acompanharem A evolução do sorteio Aí abro aqui pra vocês De duzentos números Alguém comprou um Certo? Tem um conferido que eu já conferi E faltam cento e noventa e nove E aqui mano Já montou a tabela de comissão Que eu pedi pra pessoa colocar Me colocar como referência Pra apresentar pra vocês ó Tá vendo? Então quer dizer Esse cara sou eu Mas aí Esse dinheiro que aparecer aqui no meu Volta pra cá Pro sorteio Ou eu gero Pro novo sorteio Pra acumular mais E é isso né Não tenho mais o que mostrar pra vocês A pessoa já tá participando Ela praticamente deixou Quatro reais de comissão pra mim É comissão também De qualquer forma E se vocês quiserem participar Vão participar galera Beleza? Gostou das dicas aí? Se inscreve no meu canal E aquele abraço Gente Fui E aquele abraço